Meu caneco! Galera, como vocês sabem, começou uma guerra mortal entre o Smile e o Bad. Oh, Xinguilão, essa é a pior guerra que já aconteceu na internet, cara! Poxa, um brau, o pior disso tudo é que a gente tá metido no meio desses dois malucos. O Smile é um stalker extremamente inteligente que tava prendendo todos os youtubers. Já o Bad é maluco por jogos. O problema é que esses dois estão brigando. E agora a gente tá no meio disso, Jumbra. A gente tem que tomar cuidado a cada passo que a gente faz pra não estressar ninguém. E como você sabe, Xinguilão, a gente tá tendo que ajudar o Smile. Então isso quer dizer que o Bad tá muito nervoso com a gente. Nem me falem, Jumbra. Como vocês lembram, ele escondeu a mãe do Smile em algum local. E a gente não sabe onde. Mas nós prometemos pro Smile que vamos ajudar ele. Que dessa forma o Smile vai ficar livre pra conseguir combater o Bad. e acabar com essa loucura. Porque ele tá perturbando todos os youtubers. Então a gente ganha algo com isso, ajudando o Smile encontrar a mãe dele. E o Smile também ganha algo com isso, né? Ele vai ter a mamãe dele de novo e vai acabar com o Bad. Ai, Jumbra, Jumbra, Jumbra. Mas eu tô começando a me arrepender porque a gente se meteu em um problemaço, meu filho. Meu Deus do céu. O pior disso tudo é que eu não faço ideia. Onde é que o Bad escondeu aquela mulher? E Xinglau, a única coisa que a gente pode fazer é esperar o Smile ligar pra gente. Assim como ele prometeu. Pois é, galera. O Smile vai tentar se comunicar com a gente a qualquer momento. Na verdade, ele tá meio atrasado. Ele falou que ia ligar pra gente agora. Mas o horário tá passando e nada dele me ligar. Ele falou que ia dar uma dica de onde a gente vai conseguir pegar a mãe dele. Ô, Jumbra, eu tô achando que ele esqueceu. Vamos esperar um pouco o tempo pra sair. Porque não pode ser, cara. Ele nunca se atrasa. Então depois de muito, muito, muito tempo... Cara, não é possível. Esse maluco não vai me... Só porque eu falei, Jumbra. É o Smile. É o Smile, coitado. Vê se é ele mesmo. Não, não. É o número deles. Eu espero que ele tenha notícias. Ah, alô e o Smile. Olá, aqui é o Smile. Xinglau, me desculpa. Desculpa, eu acabei me atrasando um pouco. Se atrasando um pouco? Você se atrasou muito, Smile. Pelo amor de Deus. Ah, mas tocando de assunto. Fala logo. Onde a gente pode encontrar a sua mãe? Ah, a minha mamãezinha? Isso não vai ser uma tarefa fácil. Ah, isso a gente já sabe. É de pra ele falar logo onde ela tá. Pois é. Ô, Smile, pelo amor de Deus. Fala onde ela tá antes que o Bad assuma o controle do seu corpo, meu filho. O Bad escondeu ela muito bem. Vocês precisam me ajudar. Vocês não têm muito tempo. O Bad foi muito inteligente quando escondeu ela. Eu não faço ideia onde ela esteja. Opa, ele falou que tem uma dica. Isso é muito importante. Smile, fala a dica onde você acha que ele pode ter botado a sua mãe que a gente vai investigar. Não esquece que a gente só tá fazendo isso porque você prometeu que aí você vai acabar com o Bad, vai ficar mais fácil. Aí pra você acabar com ele vai vir pro nosso lado. Então manda a sua dica pra gente. A única dica que eu tenho é que o Bad tem um de... Sai, Bad. Não. Fica quieto, Smile. Vocês não vão descobrir. O Bad tá no comando. Ah, não. O Bad tá começando a entrar em... Desliga. Não quero falar com o Bad, não, cara. Ai, não, Bad. Que porcaria. Vocês que eles tão aqui em casa? Não, eu acho que não. Não escutei nada por aqui. Eu também não escutei nada. Acho que não tão, não, Xinguilau. Ô, meu Deus do céu. Não acredito. Bem na hora que ele foi mandar a dica, o Bad atrapalhou, cara. Meu Deus. Será que eu tento ligar de novo, Jumbra? Eu era o Bad que tava no poder. Eu acho que não é boa ideia, não. Pera. O celular tá tocando. Eu acho que é o Bad. Não, não pode ser. Alô? Ah, encontrem o diário do Bad. Lá tem todas as respostas. Pode ter uma pista de onde minha mamãe está. Eu não tenho muito tempo. Muito menos ela. Por favor, me ajudem. Fica quieto, Ismael. Você já falou muito. Ô, Jumbra. Ele desligou de novo. Mas ele deixou uma pista. Antes dele desligar o celular, ele falou pra gente encontrar o diário do Bad. Diário do... Como assim o diário do Bad? É, é um diário de anotações. Ele deve ter colocado onde ele escondeu a mãe do Ismael, né, galera? Mas onde é que a gente achou esse diário, Xinglau? Pera aí. Você lembra quando a gente subiu no sótão do Bad, onde a gente pegou as coisas pessoais dele? Lá tinha uma espécie de diário. Deve ser esse que ele tá falando. Mas como que ele ia ter escrito naquele lá se ele nem tinha pego a mãe dele ainda? Eu acho que ele tá falando de outro diário, Xinglau. De outro diário? Ele tem mais? Eu acho que um só do Bad. Tá, pode ser, pode ser. E onde é que eu vou encontrar um negócio desse, meu filho? Ô, galera, pera. São muitas coisas pra gente pensar. A gente descobriu algumas coisas aqui. Vamos começar a colocar em ordem. Primeiramente, o Ismael não consegue ajudar tanto assim, porque o Bad não para de entrar no controle. Segundamente, descobrimos algo sobre um diário onde pode estar escrito... Onde ele escondeu a mãe de Ismael. Outra coisa é... Eu não faço ideia de onde isso tá. Vamos ter que começar a averiguar tudo. O que eu lembro, o Bad se escondia no sótão da minha casa. Mas eu já olhei lá e não tinha mais nada, Jumbra. Ah, realmente. Eu acho que aqui dentro dessa casa não tá. A gente já revirou tudo. Bem, se não tá na minha casa, vai tá onde? Não tem onde procurar. Galera, então, eu acho que meio que não tem o que fazer. Não sabemos nada onde encontrar esse diário do Bad. Eu que não sou maluco de sair pela cidade toda procurando, tá? Porque, meu Deus do céu, não tem uma pista. Essa cidade é grande. Eu não sei aonde eu vou procurar. Então, eu, Ismael, sinto muito. Não tem como te ajudar, não, meu filho. Ô, pera, pera aí, Xinglau. Você vai desistir assim, desse jeito tão fácil? A gente precisa do Ismael do nosso lado, cara. Pode desistir, sim. Ai, meu Deus, ó. Se liga só. Eu acho que eu tive uma ideia. Eu só não sei se ela é boa ou ruim. Manda bala aí, meu filho. Pensa comigo, Xinglau. O diário é do Bad, não é? Sim. Então, provavelmente, o Bad sabe onde que tá, certo? Sim. E o Bad, ele é viciado em jogos. Pois é. E se a gente fizer o jogo apostando diário? Você quer que eu desafie ele, ele é... Não, não, pera aí. Você quer que eu peça pra ele fazer um jogo onde de prêmio eu ganho o diário dele? Exatamente. Eu sei que não é assim como funciona. A gente nunca propõe um desafio pra ele, mas não custa tentar, meu camarada. Ô, Jundra, você acha que eu sou louco da cabeça? É isso que eu vou fazer, Jundra. Gostou, gostou da ideia. Você sabe que ele é tão maluco pros jogos que, assim, ele não costuma roubar. Se eu propor, com certeza ele vai aceitar, porque ele adora jogos macabros. Você sabe que, provavelmente, ele vai apostar o destino do canal, né? Então... Ai, eu não tinha pensado nisso. Agora, eu acho que eu não quero mais fazer essa aposta, não. E eu vou tentar oferecer isso pra ele. Eu vou falar, ô, Bad, faça um jogo maluco aí e se a gente conseguir, me dá o diário. Mas se a gente não conseguir, você fica com o canal pra sempre, que é o que ele sempre quis. E aí, Jundra, faço ou não faço? Ai, cara, eu acho que essa é... Ai, por que você pergunta se você não vai ver o que eu tô falando? Galera, eu tenho o número do Bad e eu tenho o número do Ismael. É o mesmo número aqui. Vamos ver quem vai atender. Agora eu preciso que seja o Bad. Ai, eu vou fazer essa proposta. Então deixa o like e se inscreve no canal. Um jogo? Maravilha. Vocês sabem que eu nunca recuso um jogo. Jundra, ele aceitou. Ele vai fazer um jogo com a gente. E se a gente conseguir, a gente vai conseguir um... Vai conseguir um diário e descobrir o que tá ruim do Ismael. Desafio aceito. Vocês têm 30 minutos para encontrar o meu diário. Lá realmente tem algumas informações úteis. Mas se vocês não conseguirem, o canal é meu pra sempre. Esse é o desafio de vocês. Pera aí. Não, não. É trollagem. Mas a gente já sabia que a gente ia achar o diário pela cidade. Ele não vai ajudar a gente? Não, não, não. Pera aí. Ele tá de brincadeira. Não, eu acho que a gente quer um engolpe porque não é possível. Pera aí. A gente vai ter que procurar o diário. Esse é o jogo? É o que eu queria. Pera aí. Eu liguei ele pra... Oh, Bad. Não tem nenhuma dica. Pergunta pra ele. Oh, Bad. Pô. Dá uma dica de onde tá o diário. Meu canal tá valendo. O timer já tá aqui em cima. Por favor. Ah, eu sabia. O Bad vai fazer de tudo pra dificultar. Por favor, tenham cautela. Não será tão fácil. Primeiro, adivinhe o meu enigma. Jumbra, pera aí. Ele falou que se a gente acertar um enigma, ele vai dizer uma próxima localização da cidade. A gente pode procurar o diário. Ai, meu Deus. Tô até vendo. Vai ser aqueles enigmas impossíveis de acertar. Eles nunca vão achar. Eles podem procurar por toda a praça, mas não vão encontrar. Ah. Bad, eu tô cansando de você. Eu não aguento mais. Porque eu tenho que dividir esse corpo com você. Você não é... Ah. Ismael, quem manda aqui? Sou eu. Você é fraco. A Bower Gang nunca vai conseguir achar sua mãe. Você é meu. E agora esse carnal também vai ser. Ah. Não. Não. Eu sei que eles vão conseguir. Chega. O enigma é o que é, o que é, não tem mamãe e agora não sorri mais. O que é, o que é, não tem mais mamãe e não pode mais sorrir. Hã? Pera aí. O que é, o que é, não tem mais mamãe e não pode mais sorrir. Comenta aí embaixo porque eu não faço ideia. Que enigma que é esse? Eu nunca vi isso na minha vida. Pera aí. Não, eu não acredito nisso. Ele não tá falando do Ismael, tá? Do Ismael? Ai, desculpa, tá um pouco engraçadinho. É porque ele pegou a mãe do Ismael e agora ele... Nossa, que pesado. Pera aí. Esse Bad não tá nadinho, hein? Você sabe que se não for isso, o Ismael vai ficar bravo com a gente de pensar isso, né? Ai, meu Deus, mas eu não pensei mais nada. Fala que é o Ismael aí. Ô, Bad, a resposta é... Ismael? Ele não tem mais mamãe e agora não quer mais sorrir porque tá bravo com você, não é? Ah, isso é muito engraçado. Parabéns. Parece que vocês conseguiram, infelizmente. O tempo tá acabando. Ô, a gente conseguiu, Jumbra. Vamos aproveitar que o tempo ainda tá de boa. Ele falou que a próxima localização é no parquinho da cidade. Será que lá tá o diário, cara? Não sei. Vamos correr pra lá, velho. Assim, galera, o Bad falou já que a resposta do que a gente procura tá em uma praça aqui na minha cidade. Aqui a gente tem uma praça onde todo mundo vai e é quase certeza que lá vai tá o diário do Bad. Inclusive, a gente acabou de chegar nela. É essa praça aqui. A gente vai estacionar o carro e vai dar uma procurada. Maravilha! A gente finalmente chegou aqui na Praça dos Leões. E, meu Deus, eu tô falando bem alto e eu tô com vergonha porque todo mundo vai achar que eu sou maluco. Mas não importa, Jumbra. O destino do canal depende disso. O tempo tá passando. O diário do Bad deve estar em qualquer lugar aqui, meu filho. Ô, Jumbra. Mas você reparou o tamanho que é esse local? É, parece um campo de futebol, Xinglau. Ah, sim. Pode estar embaixo de qualquer árvore, embaixo da terra, em cima de um pé, de alguma coisa. Então a gente vai ter que procurar por tudo. E, inclusive, eu escutei alguém falando Xinglau. Eu tô louco. Eu acho que não. Será que é o Bad? Não, eu escutei criança. Ô, meu Deus. Acho que as crianças nem sabem que a gente tá em uma missão contra o Bad aqui. Elas vão ficar com medo, cara. Ai, para de perder tempo e vamos logo, Xinglau. Galera, eu tô literalmente procurando por tudo. Eu tô me enfiando no meio dos matos, subindo nas árvores. E eu achei um local um pouco suspeito. Aqui tem um monte de bambu. O Bad não achou que eu ia me enfiar aqui, mas eu vou, cara. Eu vou tentar dar uma olhada se o diário não tá por aqui. Mas, galera, olhando bem, isso aqui tá com cheiro de cocô de cachorro. Eu não vou me enfiar aqui, não. Eu acho que não tá no meio desses bambus. Ô, Jumbra, você achou alguma coisa? Não, Xinglau. Eu tô mexendo por tudo aqui e ainda não achei nada. Mano, a gente tem que ir o mais rápido possível. Eu vou começar a procurar por tudo. Se não achar agora, já era, porque o tempo tá passando. Ô, Jumbra, meu filho, a gente procurou por tudo. E olha só, galera, o tempo tá diminuindo. Eu não encontrei o diário. A gente olhou por toda a praça e voltamos aqui pro início. E ainda assim, nada. Ô, Xinglau, calma aí. O quê? O quê que é aquilo ali? É, isso aqui é um arbusto. Ô, Jumbra, foca. Não, bobão. Aquilo ali embaixo do arbusto. Cocô de cachorro? Ai, meu Deus do céu, olha direito. Pera aí. Tem... Não, você tá de brincadeira. Ô, Jumbra, isso é uma placa. Aquelas placas do Bad do Smile, de Sorria. Você está sendo filmado? Mas eu acho que tem que achar o diário dele aqui. Será que a gente veio atrás disso? Não, eu vim atrás de um diário. Tá de brincadeira. O quê que eu vou fazer com... Ô, Jumbra, aqui tem alguns números, como se fosse... Como se fosse uma localização. Mas tem pouco número pra ser uma localização aí, Xinglau. Parece que tá faltando o resto. A gente tem que procurar, não tô entendendo. Dito, Jumbra. A gente vai ter que ir pra outro local, pegar o resto da localização. Provavelmente, aí a gente vai unir as duas e vai descobrir onde tá o diário dele. Eu tenho certeza que eles não vão conseguir. Eles não são tão inteligentes. Eu sou o rei dos jogos. Ah, os seus jogos são muito fáceis, Bad. Até uma criança consegue fazer eles. Ah, é o que nós veremos. Mas agora vocês precisam resolver outro enigma pra encontrar o resto do código. O que é, o que é, não é tão inteligente quanto eu, não é tão forte quanto eu e nunca vai aparecer nesse canal. Ô, Jumbra, pera. Eu tô meio desanimado. Eu acho que não vai dar tempo. Mas vamos tentar resolver esse próximo enigma. Ai, a gente tem que resolver pra ele dar a localização de onde tá o outro cartão dele que tem o resto do código. Pera aí, Xinglau. Ele tá fazendo esse que é o que é meio diferente. Parece que ele tá querendo humilhar alguém, não é? É, ele falou alguém que não é inteligente, que não vai vencer dele, não vai aparecer e um monte de coisa. Parece que ele tá com raiva. Ô, Jumbra. Parece que ele tá falando da Love, não é não? Ou é Love ou é Smile? Ah, faz sentido. Ele odeia ela. Ele acha ela não tão inteligente e falou que não vai ela aparecer? Eu acho que é ela mesmo. Tá, eu vou pegar meu celular e dar a resposta. Eu admito que essa foi fácil. A próxima localização fica em um parque da cidade. Eu não vou mais falar do que isso. É melhor vocês correrem. O tempo tá acabando. Maravilha! Ah, a gente conseguiu. Temos pouco tempo e ele falou pra gente ir para um parque, Jumbra. Então acelera, meu filho. Galera, a gente chegou aqui no parquinho já tem algum tempo. E se liga, só pode ser esse parque aqui da minha cidade que ele falou. E a gente procuramos por tudo, né, Jumbra? A gente revirou esse parquinho inteiro. E adivinha? Ah, gente, achou! Achamos a segunda placa do Smile. Quer dizer, do Bad, né? O Smile tá ajudando a gente agora. E, mano, se liga, aqui também tem alguns números. O nosso tempo ainda tá passando e... Isso aqui parece um número de telefone, mas não. Isso aqui é uma localização de GPS. Provavelmente, se eu jogar isso aqui no nosso GPS do celular, vai levar a gente para a localização exata do diário. Ô, Jumbra, tô preocupado. Eu não tô mais contando o tempo. Eu acho que a gente só tem pouquíssimo, assim. O editor tá colocando aqui em cima. Então vamos correr. Vamos colocar isso aqui no GPS e bora achar esse diário, cara. Meu Deus do céu, eu tô muito preocupado. Galera, colocamos a localização no GPS e chegamos aqui. Parece... Ô, Jumbra, isso aqui parece ser tipo um local de avião pousal, algo do tipo. Não é não? Olha o tamanho dessa pista. É um parque gigante em formatoval. Não sei o que é isso aqui, não. Ô, Jumbra, a minha única preocupação é que eu acho... Eu desconfio onde a gente vai ter que procurar. Atrás de mim tem uma placa escrito Área Restrita. Não entre. Jumbra, eu conhecendo o Bede e eu sei que ele quer atrapalhar muito a gente, provavelmente a gente vai ter que procurar ali dentro sem ser pego. O quê? Você é maluco? Olha só o que tem ali, cara. É uma viatura da polícia, aquilo. Não, eu não vou entrar ali, não. Ô, Jumbra, você sabe que o canal depende disso e o tempo tá acabando. Eu tenho que falar até baixo. Ô, galera, eu vou tentar. E você me espera aqui. Meu Deus do céu, será que eu filmo? Eu acho melhor não. Eu não vou filmar uma coisa dessa. A galera pode me pegar e ver as gravações depois. Peraí, peraí. Fica aí, eu... Ô, mano, eu não sei. Eu acho que você vai ser preso, Xiglau. Eu acho que você não deve fazer isso, não. Não, eu não vou lá, não. Espere aí que eu não... Eu não vou. Fica, fica tranquilo. Onde você tá? Xiglau, volta aqui. Galera, depois de muito tempo procurando, eu preciso dizer que eu finalmente encontrei o diário do Bede. De Xiglau, você entrou lá onde tava dizendo que era proibido? Não, claro que não. Eu nunca ia entrar ali. Cara, eu não acredito que você realmente conseguiu. Ô, Jumbra, se liga. Depois de muito tempo... Eu não sei se eu tenho coragem de abrir isso aqui. Esse aqui é o diário do Bede. Deve ter todos os segredos dele aqui dentro. E ainda mais, eu não sei se realmente a mãe... Tem algo sobre onde ele escondeu a mãe do Ismael, que é o sentido disso tudo. Sabe como você vai descobrir? Abrindo isso daí, abre logo. É, você tem razão. Pelo fato de eu já ter achado, eu já sei que eu não vou perder meu canal. Eu vou olhar, mano. Galera, deixa o like e se inscreve. Ô, Jumbra, pelo que eu tô vendo, tem alguns segredos legais dele, mas nada sobre a mãe. Procura, folheta tudo isso aí, Xinguilão. Eu tenho que achar exatamente o dia que ele pegou ela. Ok. Aí. Pera, pera. Aqui ele tá falando que ele pegou ela e... O que você tá me olhando com essa cara? Jumbra. Eu não descobri onde ela tá, mas aqui tá dizendo que... O próximo alvo é o pai do Ismael. O quê? Ele tá vivo? Eu não sei muito bem, mas... Ah, gente, tem que contar isso pro Ismael também. Se ele já tá bravo do Bad ter pegado a mãe dele, imagine o pai. Ah, não, cara. Eu já tô vendo que é uma outra missão pra gente fazer também. Eu não consegui achar ela, mas pelo menos o canal não vai ser deletado agora. É lógico que eu não colocaria a resposta. E sim, o Ismael. Tá mais encrencado do que ele pensa. O pai dele é meu próximo alvo. Que os jogos comecem. Ismael, essa você perdeu.